Vamos agora falar com ela, Simone Oliveira, que chega trazendo o resumo dos acontecimentos aqui da nossa região. Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um homem foi preso suspeito de furtar um carro. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento pela MG 050, a equipe recebeu informações de que o veículo HB 20 havia sido tomado de assalto e estava se dirigindo para a rodovia. Ao tentarem abordar o veículo, os policiais foram desobedecidos pelo autor. Durante a fuga, o veículo colidiu com outro carro e o suspeito abandonou o automóvel, fugindo a pé, mas foi capturado. Ainda em Divinópolis, a Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local, foram localizadas 8 barras e 77 tabletes de maconha, prontos para venda. Também foram apreendidas 3 barras de crack, balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem dos entorpecentes. Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas. O suspeito possui antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, omissão na guarda e cautela de animais e ameaça. Em Bambuí, operação realizada pela Polícia Militar desarticulou uma quadrilha de tráfico de drogas. Foram apreendidas 21 barras de maconha. Quatro pessoas foram presas em flagrante. A operação ocorreu após denúncia de que uma pessoa da cidade de Uberaba estaria transportando drogas para Bambuí. Os policiais foram até uma localidade na zona rural do município, onde a droga seria recebida e obtiveram êxito na prisão de outros suspeitos. Em Formiga, o corpo de bombeiros levou 10 horas para combater o incêndio que atingiu o Morro do Cristo. As chamas consumiram uma área de 8 hectares de vegetação. Segundo os militares, foram utilizados abafadores, sopradores, mochilas costeiras e cerca de 8 mil litros de água para controlar o fogo. Um caminhão-pipa de uma empresa da região também auxiliou no combate às chamas. Em Alfenas, no sul de Minas, a polícia militar prendeu uma pessoa e apreendeu 800 microtubos de cocaína, 69 pedras de crack, dinheiro e um aparelho celular. Os policiais chegaram ao suspeito por meio de uma denúncia. O autor, de 18 anos, foi preso e conduzido para a delegacia de polícia civil. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda.